E aí, quando ele tava na live, o amigo falou Nossa, o Mauro César te descascou Aí ele falou, não Enfim, ele falou aquelas groselhas dele E eu fiquei puto Fiquei Porra, o vídeo tem o que? Cinco minutos? Sete A Betsat O link tá aqui na descrição É a única sem rolover Porque você falou no Super Food Science A gente ferrou o plantão A Betsat é a roxinha Não, não tem rolover, essa é sinistra Primeiro link na descrição, vale a pena O cara pega o bônus E não tem que ficar fazendo vários jogos Pra você poder usar o bônus Ganhou, jogou a primeira, sacou Sacou e foi, galera Primeiro link na descrição, as melhores horas Então vale a pena, primeiro link na descrição Tem muita gente que perde tempo pra falar dos outros Pra falar mal dos outros Opa! Tem mesmo, né? Você que é um influenciador que fica fazendo Pergunta na Seleção Brasileira É Que história é essa? Você é influenciador fazendo pergunta, cara? Não, eu sou jornalista, né? Eu sou jornalista Formado Você não precisa me dar porrada, né? Eu só tô repetindo É isso Me bloqueou Mas o que que aconteceu, cara? Não, cara, foi a segunda vez que o Mauro César Pereira veio me encher meu saco E pegaram no meu pé Qual foi a primeira? A primeira foi Uruguai e Brasil Eu fui até o Uruguai pra torcer pro Brasil Foi maneiro, foi o meu primeiro jogo de visitante Pela Seleção Brasileira Sim Sabe, você tá em Copa do Mundo? Tipo, tá todo mundo Todo mundo é meio visitante É É E aí beleza Só que tava um puta Tava cansado Tava mó frio Aí uma hora a Globo pegou Tipo, tava Tipo, dançandinho E eu dei uma bucejada Um sono do cara Bucejou aí em casa também Que eu tô ligado É É E aí ele falou assim Olha aí O chefe do tal do movimento verde-amarelo Bucejando no jogo da Seleção Realmente estão animando muito a torcida E postou no Instagram dele Foto minha Falei, nossa, beleza Tipo, haha, derrisadinha Tipo, não tem na piada Não tem na brincadeira Aí eu fiz a pergunta pro Dorival E a pergunta é uma maneira Tipo, o Dorival se amarrou na pergunta Eu vi Porque ele também falou Tipo, quero trazer a torcida mais perto do Brasil Quero torcer Trazer a torcida pra Seleção Brasileira Eu falei, pô, tipo, como que Tipo, além de você Tipo, como vocês pretendem fazer isso E como a gente pode ajudar, cara Tipo, como que as pessoas podem ajudar nisso Falei, cara Ajudar as pessoas Tendo perto Falando da Seleção Brasileira Tipo, é isso Tipo, acho que cada um pode fazer a sua parte Foi maneira A minha pergunta foi maneira A resposta dele foi maneira Foi E aí quando ele tava na live O amigo falou Nossa, o Mauro César te descascou Aí falou, não Aí, enfim Falou aquelas groselhas dele E eu fiquei puto Fiquei Porra O vídeo tem o que? Cinco minutos? Sete Galvão Sentiu Sentiu Fiquei, mas eu falei Cara, tipo, não vou perder a linha Não, a tua resposta foi super Não vou perder a linha Mas, tipo, assim Tipo, cansei, sacou Tipo, quando não era comigo Eu já achava meio Meio pedante Meio chato Tipo, sempre Sempre reclamando Sempre Não sabia se era um personagem Esse é um personagem também Mas aí Dei a resposta que eu dei Só que, cara Uma galera Curtiu Tipo Fui no aniversário agora Do Fui Cris Tipo, assim Várias pessoas Várias pessoas Tipo, aleatórias Pessoas famosas Vários famosos Curtiram o bagulho também Enfim Repercutiu muito Muita Muito compartilhamento Um vídeo de sete minutos É Eu vi tudo O completion rate Tipo, é de cinco Tipo A galera, tipo, viu muito Sim A galera gosta Também A galera gosta De uma treta Gosta, amor É, posta aí A doação de cesta básica Aqui, ó Não vai, não vai Não vai mesmo Mas treta o povo gosta Mas assim Eu, depois eu fiquei Agora Tipo, real Oficial Eu fiquei meio na merda Tipo, puta Não é o meu estilo Não curto Não curto Tipo, não curtiria manter Tipo, não é uma Pô, quero manter essa rivalidade Quero manter esse inimigo Não é um bagulho que eu quero Ah, é chato Não curto Não curto Minha parada é energia Tipo, ai, tem religião Tem não sei o que Cara, minha parada é energia É Vibrar o bem É não querer ganhar em cima dos outros É não ser mau caráter É respeitar os outros É ser um cara maneiro Isso Sacou? Tipo, porque volta Volta Tratar o outro bem Respeitar o outro Volta, sacou? Não, eu também acho, cara E outra Assim, eu gosto do Mauro Ele já fiz duas lives com ele No meu outro canal de Flamengo Que eu tenho É um cara Eu encontrei ele uma vez Num determinado local Que ele pediu pra não revelar Mas nada demais Só porque ele pediu pra não falar Valeu, galera da sauna Ali na Tijuca Não, 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 não É, perto ali Não, não, não Aí ele falou Pô, precisava dizer onde você me encontrou Eu falei Ah, cara Que bobeira Mas você quer que eu tire Eu tiro Eu tirei Inclusive Fiz um vídeo Onde eu falei lá A questão do Iorio Alberto Do Gabigol Ele me ligou Ele falou e tal Aí eu Obviamente falei Ó, galera O Mauro não quis dizer No sentido de que seria Benéfico para o Flamengo Uma troca do Gabigol Com o Iorio Alberto Mas sim Que a única maneira O único ativo interessante Que o Corinthians tinha Para Palavras do Mauro Que para Propor algo Para o Flamengo Seria Essa troca Que é uma troca esdrúxula Na minha visão Mas enfim É Só que o Mauro Ele está Indo para uma linha Que ele reclama muito De tudo Cara, se eu só esbarrasse com ele Eu esbarrei com ele uma vez Na Copa do Catar E ele também não foi exatamente O cara mais legal do mundo Mas enfim, beleza Também é dia Mas como a gente estava falando antes Mas eu não quero manter Não quero manter essa Essa rixa Essa treta Que é foda Porque agora tudo que eu falo A galera Ei Maurinho Ei Maurinho Ainda mandei o Maurinho Maurinho Que ele gostou bastante Enfim, mas de qualquer forma Tipo assim, ó Aí Mauro César De novo Como foi para a tua Vibro amor E paz É isso Diabless Você acorda? É isso É cara Mas assim Cara, eu recebi também De algumas pessoas, né Esse vídeo O vídeo Eu estava de madrugada Aí eu vi o vídeo Quando eu mandei mensagem Assim que eu terminei de ver o vídeo Eu te mandei mensagem Falei, caralho, cara Aí eu vi que ele tinha falado isso Eu falei, cara E outra Você é um jornalista Você tem passagens importantes Como jornalista Hoje você é um cara É um influenciador É diferente É que influenciador Eu acho que assim O Rick Aperoni fez um vídeo Que ele fala muito bem Eu também gostei Eu mudei Eu não falo que sou influenciador Eu falo que sou jornalista E produtor de conteúdo digital É isso É isso Sou produtor de conteúdo digital Eu informo também Tipo, quando eu vou fazer uma matéria De um jeito Com entretenimento De um jeito mais solto Não sei o que Descontraído Descontraído Eu tô fazendo jornalismo Eu tô mostrando Eu tô informando O que mais me incomodou No bagulho É que é o seguinte Muita gente fala assim É porque é o movimento verde e amarelo Ou é a torcida dos playboy Que não representa É isso Também Não representa Não sei o que Não sei o que lá Irmão Quantos Ah, porque Não tinha nenhum preto Não tinha nenhum negro Não tinha não sei o que No Qatar Meu irmão Quantos jornalistas negros Os pretos tinham no Qatar É Quantos comentaristas Que não eram ex-jogadores de futebol Assim A gente é um recorte da sociedade Isso A sociedade é racista A sociedade é homofóbica É misógina É todo mundo Em vários lugares Isso reflete também Em todos os recordes Que a gente tem A quantidade de mulheres Que trabalham com esporte Vem aumentando A quantidade de mulheres Que frequentam os estádios Enfim A gente representa essa galera Segundo link na descrição É o nosso Não O segundo link na descrição É o curso do Peter Como ficar rico no Facebook Do YouTube Vou dar uma olhada nisso aí também Vale a pena Mais Ó Pra vocês que querem ganhar dinheiro Com o YouTube Aparecendo ou não Segundo link na descrição O YouTube sem aparecer Tá bom Vale a pena A gente tinha 40 mil inscritos Quando a gente começou a fazer o canal E Começou a fazer o curso E depois Hoje em dia A gente tem aí 206 mil Graças também ao Paparazzo Graças também Ao Choque Todos que participaram Mas também A esse curso E o terceiro link Na descrição É o nosso WhatsApp Canal no WhatsApp Ah é bom É bom É bom Tá verificado lá Isso Bonitinho Então é isso Vale muito a pena